Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo, tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo, tudo azul. Eu sou a Ana Paula do Ateliê Arts com Amor. E hoje eu vim falar um pouco sobre esse... Bastante menina mandou mensagem para mim perguntando qual que seria legal para comprar para pregar botão, tá? Então esse daqui é o alicate de pregar botãozinho tic-tac e essa daqui é a marcinha, tá? Bom, essa daqui você encontra em vários mercados de... Apropriado, né? Loja de armarinho, loja que vende máquina de costura. Você encontra dessa daqui. Ou em site aqui na internet também você encontra bastante, tá? Ela prega os três tamanhinhos de botão. O número 10, o número 12 e o número 15. Que são esses botãozinhos aqui, ó. Desses tic-tac de plástico. Ela é uma base de 35 a 60 reais. Dependendo do mercado, dependendo do site. E vai de você dar uma garimpada aí para achar um precinho legal. Ela é fácil de manusear. Ela é super leve, tá? Parece de alumínio, tá? Então se você for trabalhar só com botãozinho de plástico, essa daqui é perfeita, tá? Agora, se você quer um material melhor, mais resistente e depois você comprar outras pecinhas, né? Então muitas vezes você começa com o de plástico, depois você vai e quer comprar heliose, quer comprar outras pecinhas. Aí eu tenho essa daqui. Tem dessa daqui. Essa daqui, sinceramente, no meu ponto de vista, tá? Como eu tenho as duas, eu posso falar por propriedade. Essa é muito melhor, tá? Não que aquela não seja, mas essa é muito melhor. Por quê? Primeiro que ela é muito mais forte. Segundo, você pode ir comprando as matrizes conforme a sua necessidade. Então se você vai trabalhar... Ah, eu quero pregar heliosa, Ana Paula. Aí você vai e você compra a matriz. E a matriz dela é bem resistente, ó. Você pode ver que ela é bem forte. Não é uma coisa que você compra, paga a cara e depois quebra. Então você comprou uma vez. Pra você ter uma ideia, faz tempo que eu tenho as pecinhas aqui, né? Essa morcinha aqui já faz acho que uns oito anos que eu tenho ela. E ó, tá em perfeitas condições. Então, no meu ponto de vista, se você perguntar pra mim, Ana Paula, qual que eu devo comprar? Pra mim, comprar uma vez só e não me arrepender. Eu aconselho comprar essa de mesa, tá? Por todas essas vantagens. Que você vai comprando as matrizes conforme a sua necessidade. E por ela ser um material muito bom e muito forte. Aí é só você pregar numa... Colocar ela, né? Parafusar ela numa mesa, numa bancada, tá? E aí você vai ter pra um bom período, né? Um bom longo do tempo aí. Você vai poder usar bastante. Então é isso, galera. Aí eu fiz esse vídeo bem resumido, tá? Então, falei as vantagens das duas. E o material dessa daqui, por ela ser leve, ela também é mais frágil, tá? Então, com o tempo, essa daqui, capa e do cabo, vai e quebra. Então, se você começar a usar muito, vai e quebra. E a desvantagem que só dá pro tic-tac. Dessa daqui, eu já vi que troca as pecinhas. Mas já várias meninas já reclamaram que com o tempo acaba quebrando o cabo. Porque quando você vai pregar o tic-tac, ela é bem fácil, bem molinho pra pegar. Agora, quando você vai pregar um heliosa, alguma coisa mais forte, esses botão de calça, ou esses botão de pressão, o que que acontece? Você tem que forçar mesmo, porque ele é duro. E aí, com o tempo, quebra. Beleza, gente? Então, essa foi a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado em alguma coisa, né? Nicole, vocês podem comprar. Porque é bom quando a gente ouve a opinião de quem tem as duas. Porque se a gente vai na loja, o que que acontece? O dono da loja sempre empurra aquele que lhe convém, né? E muitas vezes, depois, acaba se arrependendo. Fala, poxa vida, né? Eu queria pra trocar e não dá agora. Então, é isso. E essa daqui, ela é uma base, o valor dela, de 150 a 200 reais. E depois, a matriz é uma base de 30, 35, 40. Daí, depende da matriz que você vai comprar. Belezinha, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Já falei demais. Se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha básico. Se vocês gostou bastante, deixa o seu joinha e compartilha. Agora, se você gostou muito, mas muito mesmo, e acha que a criatura que merece, deixa o seu joinha, compartilha e se inscreve no canal, que tá cheio de dicas de artesanato simples, fácil, rápido e barato. E se você quiser me seguir nas redes sociais, eu vou deixar a descrição aí do Instagram, do Twitter e do Facebook. Tá bom, gente? Então, beijo, gente. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau!